Olá, tudo bem? A organização não governamental Todos pela Saúde, formada por um grupo de especialistas de diversos setores da saúde e criada para colaborar no combate do coronavírus, está veiculando uma mensagem que tem muito a ver com o momento que vivemos no Brasil. Ela é também uma síntese de tudo o que estamos falando nesses 25 boletins apresentados até agora aqui na TV Câmara de Araraquara. Preste atenção, ela diz o seguinte, Já são mais de 150 dias de quarentena. Sabemos que não está fácil e nem tudo já pode voltar ao normal, infelizmente. Mesmo sem os sintomas, podemos carregar o vírus. Mesmo não sendo do grupo de risco, podemos transmitir a doença. Não é apenas sobre a sua vida, mas sobre a vida de todos. É sobre não levar o vírus para casa, para quem a gente ama, nossas famílias, nossos pais, avós. Se antes só tínhamos motivo para sair de casa, para trabalhar e para o essencial, agora temos mais de 100 mil motivos, referindo-se, claro, às mais de 100 mil mortes registradas aqui no Brasil até o momento. E continua a mensagem. Vamos vencer, mas ainda não vencemos. Se precisar sair de casa, use máscara sempre e evite aglomerações. É isso. Vimos muitas imagens de aglomerações em praias, bares e outros lugares durante o final de semana prolongado pelo feriado de 7 de setembro em meio à pandemia da doença infecciosa Covid-19. Vimos também reações da classe médica, de especialistas, comentários de jornalistas. Eu vou destacar um deles, que talvez consiga definir claramente o que está acontecendo com o brasileiro neste momento. O jornalista Ricardo Noblat escreveu na revista Veja Brasileiros encerram a quarentena e entregam seu destino a Deus. Pois é, pandemia não acabou e continua matando no Brasil e no mundo de uma forma que não dá para se conformar. O coronavírus já matou em seis meses, só aqui no Brasil, mais do que mataram em um ano os problemas cardíacos, os acidentes de trânsito, todos os tipos de câncer e os assassinatos. No Brasil já morreram quase 130 mil pessoas, quase um milhão no mundo todo. E isso não deve parar tão cedo. E quanto mais demora, mais gente mata. Mais sequelas causa nas pessoas. Mais dinheiro precisa ser gasto com o tratamento das pessoas. E mais estrago faz na economia. Mais empregos destrói. Mais empresas deixam de funcionar. Mais famílias entram na linha da pobreza. Entenda isso. Entenda que é preciso usar máscara. Entenda que é preciso evitar aglomerações. Que é preciso deixar a festa para mais adiante. Só assim vamos conseguir segurar a contaminação desta doença perigosa, traiçoeira. A cada dia que passa, a ciência descobre mais uma complicação, mais uma sequela, mais um problema, uma consequência que esta doença deixa nas pessoas que pegam a Covid-19. Está demorando muito para passar, né? Eu sei. É que tem muita gente que não se cuida. E aí vai longe. Demora mesmo. E agora só nos resta aguardar para os próximos dias as consequências das aglomerações vistas no feriado, neste final de semana prolongado. Outro assunto. De acordo com o balanço divulgado pelo Comitê de Contingência do Coronavírus, aqui de Alaraquara, no fim de semana prolongado, de sexta, dia 4, a segunda-feira, dia 7, foram fiscalizados 55 estabelecimentos comerciais de bares e restaurantes, 11 áreas de lazer e 4 pesqueiros. Foram elaborados 11 boletins de ocorrência por descumprimento do decreto municipal que reconhece estado de calamidade pública no município, sendo 4 em bares e restaurantes e 7 em áreas de lazer. Outro assunto. Atenção pais, mães ou responsáveis por crianças de 0 a 5 anos de idade. Já estão abertas as inscrições e manifestação de interesse em vagas de creche e pré-escola nos Centros de Educação e Recreação da Prefeitura para o ano letivo de 2021. Para saber o que precisa para a inscrição, os documentos, onde ficam essas creches e pré-escolas da Prefeitura, aponte a câmera do celular para o QR Code exibido aqui na tela. A inscrição pode ser feita pela internet até 30 de setembro, no site da Prefeitura, por meio de um formulário na página e por e-mail. Quem não tiver acesso à internet deve agendar horário para atendimento no CR mais próximo de sua residência. O agendamento deve ser feito por telefone, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas. As inscrições vão até 30 de setembro. A confirmação da matrícula ocorrerá no período de 26 a 28 de janeiro de 2021. E gestantes que necessitarão de vagas para seus bebês em 2021 também devem fazer a pré-inscrição até 30 de setembro. Mais informações podem ser obtidas também pelos telefones da Secretaria da Educação. E aqui na Câmara Municipal de Araraquara, as sessões ordinárias continuam sendo realizadas às 15 horas, 3 horas da tarde, toda terça-feira, com a discussão de projetos importantes que mexem com a vida da cidade de Araraquara, com a vida da gente que vive aqui na cidade de Araraquara. Você pode acompanhar pelas transmissões da TV Câmara no canal 17 da NET, no Facebook e no YouTube. E toda terça-feira, dia da sessão, tem ainda a transmissão na íntegra pela Uniara FM a partir das 9 horas da noite. E eu lembro que para entrar em contato com os vereadores, acesse o site da Câmara Municipal de Araraquara. No menu superior, em A Câmara, siga para Vereadores ou na parte inferior do site, você encontra os contatos de todos os vereadores da Câmara Municipal de Araraquara. É isso. A pandemia não acabou. O isolamento não terminou. Os cuidados devem ser mantidos. Então, continue usando máscara. Continue tomando todos os cuidados para evitar a contaminação desta doença traiçoeira, perigosa, que pode deixar consequências graves na vida das pessoas. Isso quando não mata, né? Saiu de casa? Use máscara. Use álcool em gel. Tome todos os cuidados. Cuide-se. Tome todos os cuidados. 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 Tome todos os cuidados.